O espetáculo Madre, Sete Solos Filiais e a nova montagem teatral do jornalista, diretor e dramaturgo Saulo Queiroz. Na produção, duas atrizes e quatro atores materializam artisticamente os dramas, tragédias e traumas de filhos, questionando a construção social da maternidade e a complexidade de sua imposição para as mulheres. O espetáculo aconteceu ontem na programação do Festival de Inverno de Campina Grande. Acompanhe. Buscar uma reflexão que investigue as engrenagens do sistema social a partir da perspectiva de gênero não é simples. Madre é um espetáculo daqueles que convida e provoca ao conduzir o público para o íntimo das relações humanas, apresentando a complexidade da construção social materna em relatos dramáticos de filhos que sofreram com suas mães. Após uma leitura dramática, pública, que aconteceu aqui neste teatro, no Teatro São José, em outubro do ano passado, uma leitura bem sucedida, que teve uma boa recepção da plateia, nós nos instigamos a nos inscrever no edital da Lei Paulo Gustavo. Fomos aprovados e nos últimos oito, oito meses e meio, a gente está dedicado, está voltado à carnificação do texto, que é esses atores maravilhosos do elenco, do qual eu sou fã, absolutamente de todos, darem vida e voz. Quem vier ver Madre vai de cara se deparar com um tratamento iconoclasta, esse é um ponto de partida, não é a justificativa para os crimes que algumas mães cometem, mas é um ponto de partida para se pensar, será que todas as mulheres estão aptas à maternidade? Porque a maternidade não é gerar, gestar, qualquer uma pode gestar, se tiver o aparelho reprodutor em dia. O problema é a construção de uma personalidade, porque um filho é uma construção de uma personalidade. A Madre trata disso, além de questões que envolvem crime, abusos, pedofilia, que estão, nesse caso aqui da gente, protagonizados por filhos que narram tais experiências com as mães. As luzes, a trilha sonora, o figurino e o cenário ajudam a traduzir o clima denso que é passado ao longo do espetáculo. É um cenário bem minimalista, porque a peça tem um conteúdo muito denso, tem uma dramaticidade muito forte. O espectador, quando assistir, vai ver que toda a força da dramaticidade dessa peça está exatamente nos atores. Então, a gente fez um tablado base e aí alguns adereços que os atores vão usar em cena. Essa peça tem uma característica completamente diferente daquilo que eu já conheço da obra de Saulo. Muito dramático, muito forte. E aí, o processo criativo foi bem diferente dos demais. No palco, as atrizes e atores expressam o resultado do trabalho corporal. Além disso, as palavras lançadas ao público, carregadas de emoção, convidam a sentir e pensar além do que a realidade impõe. Um tema super importante, que deve ser debatido em todos os cantos, escolas, pátios, sobre a importância da criança, do valor da criança, quando ele é rejeitado e criado de uma forma errônea. Foi muito difícil e complicado. Em 12 anos que eu sou ator, trabalho com teatro, foi o meu personagem mais complicado de fazer, até porque é de um gênero que eu não tenho o costume de fazer, que é o meu primeiro drama no teatro. E foi muito complicado, muito difícil, porque é uma temática muito pesada, é uma temática muito difícil de lidar. E são histórias que vocês vão ver e que muitas vezes vocês não acreditam que existem. E é extremamente importante a gente debater sobre isso, porque a gente está usando teatro para fazer também uma denúncia. É um grito de socorro que muitas vezes tem famílias, tem pessoas, tem filhos que estão sofrendo com suas mães, com seus pais. Eu acho que Mário veio para ser um grito de socorro para essas pessoas. Eu estou vendo a paternidade recentemente. Estou com um filho de quatro meses de idade. Tenho uma relação muito forte com a minha mãe também. E aí eu já trago essa memória afetiva, recente do meu filho e pela trajetória que eu tenho com a minha mãe. E aí você vê umas situações extremas. São situações, esses monólogos são situações extremas. Eu também tenho uma situação, eu vivo uma situação extrema. O meu texto tem uma metalinguagem, ele é muito poético. São camadas de personagem na primeira pessoa, na terceira pessoa. Então tem uma lógica de construção, que você tem que aprofundar muito e criar uma narrativa que pegue a poética do texto. Uma narrativa que a gente chama de subtexto. Uma construção pessoal para aquilo ali. Conversamos muito sobre cada personagem, sobre o tema em si. E até chegar nesse momento que estamos hoje, a gente suou um bocado, literalmente. Trabalhamos muito físico, muito emocional. Debatemos sobre cada personagem. No caso da minha, que é uma personagem que foi vendida pela mãe. Além do trabalho físico, também tem um trabalho até psicológico e emocional, que eu mesma tive que fazer para dar vida a essa personagem. A gente vai falar de alguns tipos de mães que são exceções, que são pontos fora da curva. E eu acho que é necessário que se mostre que existem esse tipo de pessoas, até para que a gente possa valorizar as mães verdadeiras, entendeu? Então eu acho que, na verdade, o espetáculo é uma grande ode às boas mães. Mas, através dessas mães ruins, nós exaltamos as boas mães. A gente precisa encontrar a dor das personagens, a dor do que a gente estava falando, porque tudo que a gente fala é preciso que reverbere primeiro internamente, ver onde é que a gente vai colocar essas dores e tudo mais. Então, assim, é um texto que é difícil de ser falado para o público, porque são assuntos que, às vezes, ficam ali entre quatro paredes, mas é necessário que a gente traga a baila e traga para a sociedade discutir o que é que as nossas crianças estão passando. Tudo que a gente trouxe, apesar de que o texto está no lugar da ficção, mas está noticiado aí, todos os dias, as mães assassinas, as mães indiferentes, as mães que... mulheres que não nasceram para ser mãe, né? Será que mulher tem que ter essa condição de ser mãe, de ter o amor incondicional? Nós acreditamos, pelo menos eu acredito que o amor, ele independe de gênero, não é? Então, é isso, a gente está trazendo essa discussão para a sociedade, para a gente ver, não é? E tentar, sei lá, refletir como é que a gente está construindo uma sociedade do amanhã. E aí